Você tem algum ferimento que não cicatriza, não sara de jeito nenhum, especialmente em casos de diabetes, o famoso pé diabético, a úlcera varicosa, que não cicatriza? Gente, o tratamento natural nesses casos é mais potente, chega a ser mais potente que muitos tratamentos convencionais. Então confira comigo no vídeo que é para resolver mesmo o problema. Você já ouviu falar da geoterapia? É o emprego da argila, da terra, do barro, como terapia medicinal. E é isso que nós vamos ensinar para você nesse vídeo hoje. Eu já fiz um vídeo mostrando como aplicar a argila na região lombo-ventral, abdominal, para problemas digestivos, detox e outros. Vamos deixar para você o card aqui com o link para esse vídeo. E hoje vamos te ensinar como fazer uma aplicação para resolver problemas de feridas que não cicatrizam. Pé diabético, úlcera varicosa ou qualquer ferida, qualquer ferimento, qualquer queimadura, lesão, corte que você venha a ter no seu tecido, na sua pele. A argila tem uma capacidade regenerativa muito grande. E existem algumas teorias dentro da naturopatia que explicam essa capacidade regenerativa da argila. Nós temos aqui, por exemplo, a argila verde. Então ela tem uma capacidade, segundo a naturopatia, energética. A teoria energética fala dos nutrientes que nos revitalizam ao nós recebermos um cataplasma em plástico de argila. E também mineralizante, ou seja, os minerais têm uma capacidade de energia que a natureza nos fornece nesta troca. A teoria osmótica fala do efeito esponja. O que é a osmose na química? É quando há uma troca de substâncias, uma troca de nutrientes por contato, por pressão na bioquímica entre os tecidos. Então ela nos confere nutrientes enquanto que ela puxa, ela tem uma capacidade adstringente, ela puxa as substâncias, as matérias mórbidas do nosso corpo. E também temos a teoria térmica. Em casos de uma febre local, especialmente situações de quadro inflamatórios, quadros de dores, em qualquer situação de lesão, a argila puxa essa inflamação normalizando a temperatura do local. E a teoria antimicrobiana fala da capacidade antisséptica. Tem que ser, claro, uma argila esterilizada e ela tem esse efeito de combater micro-organismos, micróbios. E temos também a teoria radioativa. Nós sabemos que a argila térmica tem uma certa radioatividade, que é diferente de acordo com a fonte dessa argila, com o tipo de cor, com o tipo de mineral que está ali presente, as concentrações. Mas é um efeito radioativo terapêutico, diferente de um aparelho eletrônico, do celular, que é uma radioatividade negativa para nós. Quais são as ações terapêuticas? Como eu disse, ela é anti-inflamatória, antitérmica, antisséptica. Já falei também que vai combater os micróbios. Tem um efeito analgésico para combater a dor. Antitumoral. Utilizamos com grande sucesso, com grande resultado, para combater tumores, cistos, miomas. Ela é também antitraumática em caso de dores, luxações. Tem um efeito desodorante, ou seja, vai promover ali uma limpeza, puxar as matérias mórbidas, bactérias que causam odores. Ela é regeneradora, que é o que nós vamos mostrar hoje, como você utilizar para cicatrização, tonificante, fortalece e mineraliza a pele, relaxa a musculatura, melhora a circulação, é calmante, descongestionante, atrai corpos estranhos, ela drena também o sistema linfático, e tem um efeito cicatrizante, como nós já falamos. E hoje nós vamos ensinar aqui, mostrar como fazer o cataplasma ou a compressa de argila em feridas. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como fazer essa aplicação. Nós simulamos aqui até uma ferida, um ferimento. E nestes casos, se você tem uma ferida aberta, ou já formando aquela casquinha em processo de cicatrização, é recomendado você aplicar uma gase, com uma gase. Você pode aplicar também argila direto no local, desde que esteja garantida a sua esterilidade, tá? Então como que nós vamos preparar essa argila? Você pega a argila, ela vem em pó, encontra em loja de produtos naturais, tem que ser argila medicinal. Nós vamos acrescentar aqui meia cebola ralada, tá? Não, para essa quantidade, para essa aplicação, uma quantidade menor. Um pouco de cebola ralada. E aqui temos um chá, um infuso. Nestes casos, se recomenda o uso do confrei, da tansagem. São cicatrizantes poderosos. E aí nós vamos misturar essa argila. Tá o segredo. Tem mais um ingrediente que vai fazer muita diferença, principalmente se são feridas abertas. Vou misturar primeiro aqui. A água, ela forma uma pasta, na consistência semelhante a um iogurte. E a cereja do bolo está aqui. Não preciso mostrar para vocês a marca. Óleo de copaíba, tá? Você encontra também em loja de produtos naturais. Você pode adicionar aí algumas gotas de óleo de copaíba. Se ele deixar, né? Vamos ver. Pronto. Agora foi. Resolvido o problema. Você pode colocar ali umas 10 a 20 gotas. O óleo de copaíba por si só já é excelente para cicatrização. O chá de confrei também é ótimo. Tansagem, excelente. A cavalinha são ótimos para cicatrização. Pode-se utilizar também a bardana. Tá? Neste caso aqui, nós temos uma receita potencializada. Montamos a argila, o chá e o óleo de copaíba. Se você não tiver o óleo de copaíba, faça com azeite. É interessante você acrescentar algum óleo, né? Nós temos o azeite aqui de exemplo. É interessante você acrescentar algum óleo quando vai aplicar em feridas para que ela não seque rápido, tá? Para você não correr o risco de secar muito rápido a argila. E aí você ter dificuldade para tirar, machucar ali a região. E aí você vai aplicar no local com muito cuidado. Se a pessoa estiver com ferimento, você aplica com muito cuidado. Ah, doutor, a pessoa não está aguentando. Está muito delicado. Você pode até aplicar externo. Você espalha na gase separado fora. E depois coloca gase sobre o ferimento com cuidado, tá? Então vai depender da situação. Se já tiver formada aquela casquinha, se é um ferimento mais simples, aí você pode aplicar sobre a gase como está aqui. Aplicou? Depois você vai enfaixar. Até poderia ficar assim, mas é importante que você proteja o local. Como aqui é no braço, nós vamos enfaixar. Se fosse na barriga, você poderia apenas colocar um tecido. Aqui é para ficar mais prático, viabilizar para a pessoa se movimentar, ir ao banheiro. Você enfaixa, prende a faixa, pronto. Vai deixar essa compressa agir por cerca de uma a duas horas, desde que não seque. Tem que tirar sempre antes de secar essa argila. Como que você vai tirar? Aí você vai desfazer essa... Essa... Essa atadura, não. Essa... Esse... Curativo, né? Você vai desfazer, tirar essa faixa. E aí a pessoa vai lá e tira a gase. Se tiver dificuldade, faz isso debaixo da torneira. Vai lavando, molhando e aplicando. Nesse caso aqui, como foi uma ferida simulada, só foi tirar a gase. Você descarta, joga fora e lava a região. Está pronto. Em água corrente, pode lavar com soro. Ou pode lavar, melhor ainda, com o próprio chá. Tá? Com chá de confrei. Com chá de dançagem, como nós falamos. E nós temos outra opção, outra técnica para você combinar e utilizar a argila. Que é a humectação. Nós vamos usar uma água argilosa. Então, eu vou pegar aqui uma pequena quantidade, quase nada. Vamos usar o chá. Tá? Vamos usar o chá. Essa água já está com um pouquinho de cebola. Só o que está na espátula aqui já é suficiente. Ó. Vai deixar uma água suja de argila. Água turva de argila. Fica mais bonito, né? A humectação é preferível para casos de idosos. Para tratamento de feridas, tratamento de queimaduras, de alergias, feridas expostas. Dizem que a pessoa está sentindo muita dor, está mais delicado. Aí você vai pegar um algodão ou uma gase, tá? E pegar essa água argilosa. Neste caso aqui é um chá. Aí a gente potencializa o efeito. Você pode fazer só com água de argila. Ou com a água de argila, chá e cebola, como já está aqui. E aí você espreme sobre o local. Você passa sobre o local. Então vamos imaginar que tivesse aqui uma queimadura, né? Muito delicado. Ou mesmo uma ferida exposta. Se fosse uma alergia, aí poderia ser com chá de carobinha, com chá de erva de bicho. Pronto. Você passa, espreme essa água argilosa no local. E aí depois é só lavar. Aí com isso nós criamos uma camada fina sobre a pele. Mantendo a área úmida, tá? Para você evitar que seque. Então você vai molhando. Deixa ali mais um tempinho. E aí quando secar, lava com a água. Ou com chá de confrei, com chá de dançagem. Como nós explicamos aqui. Esse daqui é recomendado para pessoas com pele sensíveis e idosos. Você viu como fazer a aplicação? Esse é um dos principais tratamentos indicados pelo doutor Daniel Boarim. No Manual Prático de Tratamentos Naturais. No início, logo no início, tem ali a explicação de como utilizar a geoterapia. Você já viu que não tem nenhum segredo. E o resultado é ótimo. Para cicatrização, não tem igual. Supera muito, até muitos cremes. Muitas pomadas que são utilizadas para cicatrização. Que são caríssimas. Inclusive, você resolve o problema de forma simples com argila. Como eu mostrei aqui. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, seu joinha. Compartilhe também com as pessoas que você gosta. No WhatsApp, nos grupos, Facebook, onde você quiser. Compartilhe. Vamos compartilhar coisas boas. A medicina natural. A naturopatia. Aquilo que Deus nos deixou para nós termos saúde. E também se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações. E na descrição desse vídeo tem um link do nosso grupo VIP no Telegram. Onde nós compartilhamos receitas, outras experiências. Onde você consegue falar conosco e tirar as suas dúvidas também. Lembre-se que Deus te ama. Quer que você tenha saúde plena. Saúde total. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri